Música Ó o negão, troca Chamando na rua Toma cuidado pra não passar pela rua Tem um cara dando tiro Parou, ó, olhou Vai andando, toma cuidado com a rua, não passa Tem um cara dando tiro Ah, não, mano Pode jogar logo, mano Meu Deus do céu, velho Deixa eu botar minha cara Agora eu vou mostrar só emoji Não vou falar nada, ó Vocês vão imaginar eu falando agora, ó Ah, não fica Não fica Parou Toma cuidado pra passar na rua Toma cuidado que tem um cara dando tiro Ai, mano Eu tô passando mal já, cara Minha cabeça tá doendo Se me mata... Ai Vou dar uma facada ali, toma Toma, toma, toma Então toma Então toma, que é briga Então toma Olha o outro aqui, troca Ou eu também Tá lá no buraquinho, ó Ave Maria Acertei no buraquinho, troca Toma, toma Toma Nossa, os caras não morrem, velho Acertaram o buraquinho de novo Ó, 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 ó Ave Maria Eles são bem na hora Toma Ô, velho Apaga a luz, apaga a luz Apaga a luz aqui, velho Por favor Boa Sacanagem, né, troca Quero fazer isso com o meu Caralho de 200 200 200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 É isso aí, porra É isso aí, porra É isso aí É isso aí mesmo, carilhada Eu vou tirar um print aqui, né, mano Pra Tommy É hora e o nível máximo, porra É isso mesmo, mano Toma junto Ah, eu acho que é assim que funciona então, né Ah, jura Ah, jura Ah, sério, jogador Ah, sério Ah, tá, pô Então era assim que jogava com o Oreo? Ah Ó Quem diria, hein Hum Hum Pedrós jogando bem de Oreo Hum Vem, vem 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 Avenaria, fi Massacrezinho de Oreo, troca Nossa senhora Tem um aqui, tem um aqui Na cara de um Vamos pegar o chifre de outro aqui Ha, ha, menor Vai ser fritado Boa, fritado Calma aí, vira nele, vira nele Olha um buraquinho Hum Tomando um buraquinho, menor Ave Maria Não, fala doca Boa dia Boa dia aí, rapaziada Ó, pão Porra, do café da manhã, porra Abrei uma historinha de um menininho que chama Tetão E o que resolveu dar o microfone pra fazer suas músicas ganha milhão O sexto dia pareceu um lobo mau pra tentar acabar com sua vida Não adianta me derrubar porque eu sempre... Peraí, peraí, peraí Volta a vibe aí, caralho Uh Salsa, man Pega o Jack's name Isso é o morning rain Sou da roça, neném Visão, rapaziada Como é que vocês estão, meus mano? Tô gravando aquele videozão insano pra vocês aqui, mano Finalmente, né? Depois de quase uma semana aí, né, mano? Em live, rapaziada Pegando a Orion, né, mano? E botando ela no nível 1 Finalmente, rapaziada Conseguimos, né? Pegar os mil fragmentos pra botar ela no nível máximo Nossa senhora, olha aqui, rapaziada Credo Não, não, não Nós vai upar agora Nós vai upar agora Então já, ó Já chega deixando aquele likezão aí Tranquilo? Se inscreve no canal pra dar aquela moralzinha Tranquilo, rapaziada? E só bora, mano Vamos começar Vamos começar O pano é óleo, né, rapaziada? Vamos pegar ela aqui Meu Deus do céu Tá muito linda, cara Credo Olha isso, rapaziada Olha isso, cara Olha que lindo, mano Olha que lindo Eu já tirei um pinto Mas vou tirar outro Tirei outro Tá ligado? Nós vai upar em 3 2 Ah, não vamos pra não, mano Vamos ver os outros Olha essa oroche aqui, ó Qualidade dessa oroche Olha o poder Não, vamos pra logo Vamos pra logo, mano Deixa de enrolar Então vamos pra logo, rapaziada 3, 2, 1 3, 2, 1 Ave Maria Olha, eu usado no nível máximo pra você Nossa senhora, credo Muito linda, muito linda Nós vai testar agora, mano Upamos agora E vamos testar ela agora Com vocês aqui Calma aí Eu vou deixar essas aqui mesmo, mano Depois de uma vez aqui, cara Eu tô tão feliz, velho Ave Maria do céu, velho Vamos botar aqui, né, mano A Orionzada, rapaziada No lugar da Joke Nossa primeira arma, rapaziada Nossa primeira arma de evento No nível máximo Né, a gente vai testar agora, mano Eu vou testar umazinha aqui no clássico E depois a gente testa, né No modo pancadaria, rapaziada Rapaziada, nesse momento eu falo aqui Eu ia jogar uma clássica Depois pancadaria Mas, tipo, essa partida ficou tão boa, mano Que eu acho que nem precisa de segunda partida Tranquilo Então, espero que vocês gostem do vídeo, mano Já deixa aquele likezão aí, mano Se inscreve no canal Se inscreve no canal abaixo Seja aí Tranquilo O do Mister e do Top Mundo Tranquilo Tá tudo aí na descrição Tá ligado, só bora Rapaziada Tranquilo Quando começar a partidinha aqui Eu volto, meu mano E voltamos, rapaziada Achou a partidinha aqui Né, mano Aqui, ó Fazenda Noite Modo mata-mata Só bora, mano Tô ansioso pra testar ela Né, vou deixar o auxílio aqui Da Último Suspiro Pra esse caso, a gente Calma, você deixa eu virar a tela do celular aqui Pra não ficar abafando o áudio Tranquilo Né, vou deixar o Último Suspiro aqui Porque esse mapa também é de longe, né, rapaziada E só bora, mano Vamos ver aqui Se a gente calca um brasileiro Caímos, mano Caímos com a Senhora das Estrelas E o Carlos Cova, rapaziada No nosso time, né, mano Brazuca contra os gringos, mano Vamos testar aqui essa bendita Calma, cadê os caras? Calma, calma, relaxa Vem tranquilo, vem tranquilo Ave Maria! 300 Não! Calma, calma Boa, boa, boa Mano! 3.400 na cara, tropa Nossa, o restante ali eu morri Eu errei, mano Mas você tá doido, véi? Rapaziada, o que que foi isso, mano? Não, não, calma aí Que era feito Ó, 2.700 Do peito Agora nem deu pra ver Por conta da fumaça Mas, mano Parece que quanto mais longe Mirando com ela Mais dano você dá, tá ligado? Calma, 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 calma Pé de controle não, véi Pé de controle não É muito difícil, troca Eu tenho que aprender A jogar com ela logo, mano Tenho que aprender, cara Meu Deus Eu tenho que, tipo Ir mirando devagarinho Tá ligado? Assim, ó E indo pra trás, mano Mas eu esqueço, cara Ó, 3.000 Nossa, 3.600 Credo Credo, mano Credo, credo, credo Olha isso 3.818 Mano Rapaziada Isso aqui não era pra existir Não, velho É dois tiros só, cara Credo, rapaziada Mano Mano Cara, tira a vida do cara Tira o colete Na verdade, né Olha lá 3.818 Que que é isso, mano Mano Muita violação, véi E olha que eu nem sei jogar com ela ainda Imagina quando eu dominar Cê tá doido, rapaziada Olha isso Só tem que aprender o timezinho mesmo, né, mano Que é o mais complicadinho Né Porque pra quem tá acostumado a jogar de Joker, mano Né Só ir pro lado e pro outro e facada Olha isso, cara Meu Deus do céu, cara Não, não Vai fazer massacre aqui Acho que mais uma Mais uma aqui Eu não vou fazer massacre Não, não, não Acho que mais uma agora Mais uma Mano Que que é isso, rapaziada Calma, calma Cadê o cara? Ah, o cara tá com a faca menor, mano Filha da mãe Ele tá com o Oreo nível 2 também, hein Oreo usada nível 2 Não, mas a nossa tá com venenina Parece que a nossa tá com Rapaziada Deixa eu dar uma babinha na cara lá Não errei Perfeito Próximo arma vai na cara Bota chifre, bota chifre Bota chifre Chifre não Chifre Essencial, tá vendo? Minha essência é alta, rapaziada Troca sensibilidade no 70, né Mano do céu É dois tiros só, cara Mas tem que acertar também, né Acertar na cara Mas tá acertando a cara É dois tiros, mano Olha isso, véi Rapaziada Qual a graça disso, mano Qual a graça disso, véi Não dá chance nenhuma Olha isso Foi uma no peito E outra no peito Dois tiros no peito Olha isso, cara Rapaziada O que que é isso, mano? Credo, velho Ave Maria Já pensou se tivesse rank A baseada De quem fosse No caso, rank de arma Por exemplo Ah, o melhor Melhor Alpe Melhor Melhor Joke Melhor Traidora Tá ligado? Já pensou? Se tivesse o rank de armas, mano Nossa senhora Eu ia tá Eu ia tá pertinho lá, hein Rapaziada Nossa senhora Eu ia tá